Oi pessoal, hoje eu vou gravar outro vídeo aqui da saga e vocês estão tudo vindo pra cá né, só porque eu tava... Ódios do Minecraft 1. Botar um bloco numa área inapropriada Gente, vou sair numa aventura, vamos lá, a gente vai sair numa aventura, gente Pois é, mas antes disso eu tenho que organizar meu baú Que ele tá muito, mas muito, mas muito desorganizado Que Deus, olha, isso aqui tá muito mal desorganizado Ó, vamos botar, vamos ver se vai nascer uma galinha, gente Tem 4 ovos, não, eu tenho 5 ovos Vamos ver se é hoje que nasce uma galinha Não sabemos, né? Ah, dá pra eu fazer uma ovada Não? Não Não, não, não Não, é gente, não foi hoje que nasceu uma galinha Pois é Tá, aqui estão meus voos organizados E gente Gente, o que é isso? Invasão de galinha É que eu não tentava com os outros 8 ovos que eu tinha aqui Porque eu tinha 8 ovos Tem que dar varanda pra fazer isso Que daí tu faz aqui uma adrenalina Ela tem que jogar Assim, nasceu uma galinha aqui Coitada dela, que ela vai nascer à altura, né? Imagina, a gente tá jogando ovo pro chão Não, gente, não foi hoje Hoje Eu dei azar, hein? Dei muito azar Vamos ver O que eu iria precisar Cama Eu vou botar, tipo, no último bloco do inventário Esses dois aqui na frente Ferro Eu vou levar também Eu vou botar ali Pão Semente Graveta Balde Acho que é isso A tocha E semente eu vou botar, tipo Parabéns, joguei a semente fora Não, fora não Eu joguei ela, tipo, pra um lugar que não era pra ser jogado Agora, partiu a aventura Nós vamos minerar Só que vamos tentar achar outra caverna pra minerar Porque já deu naquela ravina, né? Ninguém merece aquela ravina Aquela ravina lá, ó O mais chato que tem Que é ele Tchau pra vocês Goodies Aqui, ó Que coisa majestosa Essa obsidian aqui, ó Dá pra não deixar assim Ai, se multiplica aí, por favor Pra criar o portal inteiro Fez meio que senti isso Vamos pegar um pouquinho de madeira aqui, né? Precisava pegar madeira É muito bom que, tipo Eu jogo há muito tempo Meu Deus, gente Eu tô quase morrendo de fome Mas é muito bom que, tipo Eu jogo há muito tempo E ainda não tenho machado, né? Se vocês quiserem que eu tenha machado Botem nos comentários, por favor Que eu ainda não sei se é preciso Ó, eu vou transformar Toda essa madeira em tudo isso, ó Deu pra fazer 20 Bota lá Porque eu gosto de ficar com um espaço livre no inventário De sério Tá impossível isso daqui Viagem impossível Onde é que tem uma caverna, gente? Gente, literalmente Tão achando que as cavernas sumiram Quiseram dar um rolê O boneco já cansou De andar Vamos andar bem pra longe O problema é que Eu tenho que, né? Voltar pra minha casa Gente, acho que eu vou pro outro lado Que a gente quase nem explorou Aquele outro lado Se bem que foi lá que eu nasci, né? Tipo, pra essas bandas Não foi a área onde eu nasci Calma, cadê o sol? Ah, tu ainda me dá um tempo, sol Por favor Pode me dar um tempo Tu veio pra cá O que que tu troca? Esmeraldo Por um monte de coisa inútil Gente, só pra pegar as coleirinhas Se bem que as lamas aí Vão ficar me enchendo o saco, né? Se fizer isso Esse comerciante aí Ele é muito As trocas Me As trocas dele É tudo esmeralda Por mil coisas Que tu vai esquecer em um canto Literalmente Tu vai esquecer em um canto Essas coisas E ele vende essas coisas Ó, a gente já tá anoitecendo Que bom que eu vim correndo pra casa Pra dormir ali Que eu não quero dormir na rua Tô tanto vontade de sair cantando tudo bem É, tem um pulo automático É, eu não preciso pular Ó, show que me zoome Se decidem pra que lado Vocês querem ir É, ué É A galinha botou tudo No céu Eu tô fazendo Sei não Ai gente Eu tenho que colocar no criativo rapidinho Só pra eu poder botar Minha menina Eu vou sui Ai, que linda O que que botou esse ovo afinal Não sei Tá bom Mas vamos ver Ó Eu vou precisar de Gente, eu vou imitar um mosquito Tá O nome vai ser Leia Leia Leia, cadê tu? Vocês Me Vol Vocês são umas doidas, né? Só a Mizumi que se comportou E ficou aqui dentro E vocês saindo Safira Choco Kelly E Mizumi Ok Vocês tem uma filha Chamada Leia Essa é a nova filha de vocês Espero que vocês Cuidem Cuidem bem dela Agora vocês todas Venham Venham para a reunião A família tá ficando grande, né? Ô Mãe da Leia Sua filha não pode ficar sozinha, não Safira Entrou a irmã da Leia Safira Aê Vocês resolveram entrar, né? Choco Vou voltar pra cima e vou dormir Boa noite Gente Gente, eu até agora não fiz nada nesse vídeo Eu tenho que fazer mais coisa Calma aí O que que eu posso fazer, gente? É porque não tem caverna Eu acho que o que que eu deveria fazer? Oi, meu querido Tá pegando fogo Por quê? Por quê? Que isso? Oh, meu Deus Creper ali Melhor eu fugir Creper ali Melhor eu fugir Creper ali Melhor eu fugir Gente, vamos voltar lá pra aquela vila Pra ver se tem mais alguma coisa que eu posso pegar Porque de vez em quando tem umas coisas assim a mais Que tipo É a vila E tu precisa pegar essas coisas Porque elas são importantes Pra tu viver Eu vou ver se tem isso na vila Bom, gente Eu peguei tudo de todos os baús Mas eu vou pegar aqui, ó Rabanete Eu vou pegar Porque é legal colher, ó Vamos colher E o que que eu vou fazer, gente? Eu quero criar a minha própria plantação, gente Pois é Calma aí Eu vou ter que criar um achado, gente Tchau, ferrinhos Tô com 24 só agora Vamos lá Vamos pegar madeira Boa Eu tenho que fazer uma pá também Porque a pá eu vou fazer de pedra mesmo Porque pá não, tipo, ninguém se interessa por pá E agora chegou o grande momento em que toda a água cai, né? E do outro lado vai acontecer o mesmo Então eu espero que as pessoas sejam preparadas Porque acabou de acontecer o mesmo, né? Ficar uma inundação aqui E neste momento eu vou ter que fazer outra coisa Que é a pá Só que antes disso Vou fazer uma coisa Vou pegar a pedra Por quê? Porque eu preciso Não Porque eu preciso, sim É Não tem outro motivo, não Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Eu acho que tinha intruso Ai, consegui fazer uma pá Maravilha Vem terra Adorei Amei, gente Vem terra Nossa, eu fiz uma pá aqui Vem terra Tô chocada Não Eu acho que ia vir um gocinho Gente Nossa Boa Mas se eu tivesse um Será que tem gato aqui nessa vila? Não, não deve ter, né? É uma vila abandonada Por que teria gato Sem seus donos? Dança, dança da banana Que é bacana Dança, dança da dançarina Da dançar que é bacana Dança, dança da banana Que é bacana Dança, dança da banana Que é bacana Meu Deus Três galinhas em uma Quê? O que foi isso? A galinha se multiplou Multiplou Multiplicou, gente Multiplicou Não sei falar Multiplicou Ela se multiplicou Isso Nossa, meia hora Só pra não poder falar uma palavra, né? Vamos alfabetizar Gente, tô ruim de falar palavrinhas hoje Hein? Vocês estão? Tá de brincadeira Tá acontecendo uma reunião, é? Tá acontecendo uma reunião, é? Não é? Sai todo mundo da minha casa Todo mundo Todo mundo sai da minha casa Vai Aê, vai Maravilha Gente, vamos ver uma coisa Ó Pra eu fazer essa plantação Eu preciso pegar Pedra E Terra Maravilha Aí, gravei Água Vamos pegar Água Gente Ai, que fofo Ai, que fofo Ai, que fofo Gente, é sério Eu tô achando que um dia Minha casa vira um Um zoológico pra animais Não tem cara Isso um dia acontecer Não tem muito cara Minha casa Minha casa não tem cara disso E eu vou aproveitar E pegar Esse daqui também E vamos ver Gente, eu acho que eu vou fazer Aqui assim, ó Minha plantação Parabéns, eu caí Eu preciso de um pouquinho mais de água Alguém quer me dar uma água aí, por favor? Não? Não Ninguém quer sofrer Você é pra me dar uma aguinha? Poxa vida Gente, vocês também têm impressão No vídeo Quando vocês estão falando alguma coisa E aí tu fala uma coisa depois E aí parece que tu nem falou nada Eu tenho essa impressão É, tá com correnteza Gente Ah, tá Ai, o velhinho A sua linda Maravilhosa Coisa linda A perfeição Vamos lá De novo Agora, gente Eu vou fazer uma coisa Com a minha crafting table Que é isso daqui, ó Inchada Com a inchada Tu consegue fazer isso daqui, ó Isso daqui É feito Pra tu conseguir Plantar coisas E quando ela fica molhada Ela fica desse jeito Aqui, gente Vai ser a minha plantação de trigo Desse lado E do outro Beterraba Ó, que bonita Minha plantação Gente Agora Buenas noches, mundito mundial Tchau